DJ FLS, Caô Pérez Fogo na camisa, faladão no morro Duas macaquinhas dentro do áudio Do novo colete Peça, bate o gaxeireca Bate esse ilude Começa apostando Vou ter que brequeir Se vou pra subir o baile Na comunidade Vou puxar a procedência Vampira na laje Vai ver o dedo anda bala bater O chefinho que vai te comer Barre do cingado doce Que ela toma bela Barre do cingado doce Ela toma bela E se abala Bate fonte Toma leite Que fã E se abala Bate fonte Toma leite Toma leite Que fã E se abala Toma leite Toma leite Toma leite Que fã Com barre do cingado doce Que ela toma Bate fonte E se abala E se abala Bate fonte Toma leite Que fã Toma leite Toma leite